Fala, pessoal! Gestão ativa ou gestão passiva? Qual que você acha que é melhor? É isso que a gente vai falar aqui no vídeo, mas antes, dá uma olhada aqui embaixo na descrição, a gente tem uma planilha de fundos imobiliários para vocês e também se inscreve no canal se você não for inscrito e dá o like se você curtiu o vídeo. Mas vamos lá! Gestão passiva e gestão ativa, qual que é a melhor? Antes da gente conseguir debater qual que é mais interessante, a gente precisa entender o que é cada uma delas. Primeiro a gente vai falar da gestão passiva, que foi como os fundos imobiliários nasceram, como os primeiros fundos imobiliários foram moldados. É uma gestão onde geralmente tem um objetivo já, desde o início, bem definido, como alugar um único imóvel, aquele imóvel específico. O fundo passivo também tem como objetivo seguir uma meta, seja qual for, por exemplo, o IFIX. Então, desde que tenha uma meta, o objetivo dele é seguir essa meta. E por ser passivo, como o nome já diz, o gestor não vai ter tanta flexibilidade ou proatividade para fazer novos negócios. Como eu mencionei, é um fundo que tem já um objetivo ali bem definido e é aquilo que ele vai fazer. Eu vou citar alguns exemplos aqui no vídeo, mas um deles, o TBOF, que é um prédio em São Paulo, ele era um fundo que só tinha aquele imóvel. O objetivo dele era alugar aquele imóvel, gerar renda através daquele imóvel e todo cotista que investe nele é aquilo que ele vai ter. Não vai ter surpresa nenhuma nos próximos dez anos. Esse é o molde de um fundo de gestão passiva. Um ponto importante na parte do gestor é que qualquer coisa que ele for fazer de diferente no fundo, ele precisa convocar uma assembleia para ter uma aprovação. Ou seja, ele não pode, por livre e espontânea vontade, ir lá e comprar um imóvel, realizar uma emissão, realizar uma reforma. Ele está bem restrito no que ele pode fazer e toda vez que ele quiser fazer algo, sempre tem que passar por assembleia e tudo também vai estar bem definido no regulamento. Isso é uma coisa importante que a gente vai ver que na gestão ativa é bem diferente. Mas quando eu estou falando aqui de gestão passiva, pelo menos da forma que eu expliquei, eu dei ênfase nos fundos imobiliários de tijolo, que são aqueles que investem em imóveis mesmo físicos. Só que tem um tipo de fundo imobiliário que também tem gestão passiva e as regras são um pouquinho diferentes, que são os fundos de fundos. A gente tem alguns, porém poucos, fundos de fundos com gestão passiva. E qual que é o objetivo dessa gestão passiva? Seguir um índice. Então a gente tem alguns exemplos de fundos de fundos de gestão passiva, por exemplo, KISO11, IFIE11, IFD11 e mais alguns que potencialmente podem vir aí pela frente. Esses fundos têm como objetivo seguir um índice específico. Pode ser o mesmo ou pode ser outro. Aí vai depender, obviamente, do propósito do fundo. Mas aí você tem um pouco diferente, um fundo com um propósito um pouco diferente do fundo de tijolo, onde o objetivo é seguir aquele índice. Então conforme um índice muda do fundo da carteira, por exemplo, é rebalanceada, o fundo, o foco passivo, precisa rebalancear a carteira dele também. Então você consegue já ver alguns movimentos que ele vai fazer futuramente por conta do índice. Então a gente tem os fundos de tijolo, que tem esse propósito específico, daquele imóvel específico. Normalmente são fundos que só tem um imóvel, mas às vezes a gente acha um que tem um, dois imóveis, mas sempre é pouco. Isso daí é característica do fundo passivo. Mas antes da gente falar um pouquinho mais e comparar um pouquinho mais de como é que é uma gestão passiva, vamos falar um pouquinho da gestão ativa, que é praticamente o oposto de tudo que eu acabei de falar. A gestão ativa não busca seguir uma meta, ela busca bater e superar uma meta, seja qual for. E obviamente para cada fundo vai ter uma meta diferente. E o ponto mais importante da gestão ativa é justamente a flexibilidade. Você sabe que vai ter um gestor sempre buscando crescer, desenvolver e evoluir o fundo imobiliário. E óbvio que isso, como em fundos imobiliários a gente tem o ciclo imobiliário, o gestor consegue adaptar melhor o portfólio do fundo para melhor adaptar com o ciclo, se aproveitando momentos onde é mais interessante comprar um imóvel, se aproveitado de momentos onde é mais interessante vender um imóvel. Então a gestão ativa tem essa flexibilidade. Mas isso é sempre melhor? Não necessariamente. A flexibilidade às vezes pode também dar um espaço ao erro para o gestor. Então pode acontecer dele fazer um investimento, tomar uma decisão errada. Então é importante você entender que liberdade é bom, porque dá essa possibilidade de ganhos a mais, mas também pode ter problemas. Mas vamos lá para a grande pergunta, né? O que é melhor? Gestão passiva ou gestão ativa? Eu já vou dizer que não tem o melhor. Elas são diferentes, com propostas diferentes para perfis de investidores diferentes. Então não existe um melhor. Inclusive você pode ter as duas coisas na sua carteira. Isso é livre para escolher o que você tem, entender, o que você achar que faz mais sentido para você. Porém, uma coisa eu tenho que pontuar. Os fundos imobiliários, eles nasceram, a maioria, com uma gestão passiva. No início. Hoje, se você for olhar, os fundos que vêm saindo não são de gestão passiva. São praticamente todos de gestão ativa, com exceção de alguns fundos de fundos que estão aparecendo realmente com aquela proposta de seguir um índice. Mais ou menos como se fosse um ETF. Então esse sim, a gente tem alguns novos de gestão passiva, mas em questão de imóveis, a gente quase não tem mais. E aí vem a parte interessante, que eu posso afirmar com quase 100% de certeza que o futuro é gestão ativa. Porque se você olhar alguns exemplos agora do passado recente, os fundos de gestão ativa, que tem esse objetivo de crescer, evoluir, aumentar o portfólio, diversificar, acabam comprando fundos de gestão passiva. Eu posso citar aqui dois exemplos. O TBOF que eu mencionei, que é um prédio em São Paulo, na verdade era, um prédio em São Paulo, ele foi comprado por um outro fundo que chama JSRE11. Então aquele TBOF não existe mais praticamente, o imóvel faz parte do JSRE, que é um fundo de gestão ativa de lajes. Então você vê que os fundos maiores vão comprando os pequenininhos que vão ficando para trás. Outro exemplo que eu posso falar é o HGLG11, que comprou o GRLV11, que era um fundo também de gestão passiva, que só tinha ali um imóvel logístico. O HGLG, que é um dos maiores fundos de logística no mercado, foi lá e comprou esse imóvel. Então a gente consegue ver essa movimentação de fundos de gestão ativa comprando fundos de gestão passiva. E a gente pode acreditar que daqui para frente esse é o ciclo e menos e menos a gente vai ver fundos de gestão passiva. Então só para a gente resumir, o que é o quê? Gestão passiva é aquele fundo que tem o objetivo dele muito bem definido desde o início e ele não vai sair daquilo. Então quando você investe em um fundo desse, você tem a previsibilidade de saber no que o gestor vai investir durante o período inteiro. Óbvio que você fica aí talvez na possibilidade de um outro fundo maior comprar esse fundo, mas no geral é isso. Gestão ativa é justamente a flexibilidade, a dinâmica de aumentar o portfólio, comprar coisas novas, adaptar, vender, fazer, desfazer, é isso. Gestão ativa é flexibilidade, sempre buscando entregar a melhor rentabilidade, o melhor resultado para o cotista. Óbvio que dependendo do mercado, dependendo de possíveis erros humanos, pode ser que não dê certo, mas o objetivo é sempre entregar mais. Então não tem melhor, não não tem pior, são simplesmente diferentes. E eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você a entender um pouquinho melhor a diferença dos dois para você conseguir trabalhar a diversificação da sua carteira. Muito obrigado, não esquece de deixar o like aí e até a próxima.